Fala galera do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo morador do meu aquário Esse daqui é o peixe cometa Eu vou mostrar pra vocês Ele pode ser chamado de peixe cobre Peixe bronze É o peixe cometa Esse daqui eu paguei apenas 8 reais nele galera Olha aí pra vocês ver Muito bonito Vale a pena galera, muito bonito mesmo Parece uma cor de medalha Aquelas medalhas de bronze Muito bonito mesmo Você que tá querendo montar um aquário aí na sua casa Eu recomendo esse peixe Muito bonito Pessoal vou pôr ele aqui no aquário Já fiz a aclimatação dele Coloquei ele por 30 30 minutos Deixei ele ali 30 minutos Não, 30 minutos é exagero Uns 20 minutos galera Pra fazer a aclimatação Porque a água tava Água de uma aquário tá mais gelada Porque aqui é Aqui o vento bate muito no aquário Tava mais gelado do que lá da cá de ração Aí eu coloquei pra fazer a aclimatação Aí eu coloquei pra fazer a aclimatação Senão ele toma um choque térmico né galera Aí vocês já sabem né pessoal Aí move Aí eu vou colocar aqui no Vou colocar esse peixe aqui agora no aquário E já volto pra mostrar pra vocês Aí pessoal Ó vou ter que coloquei ele no aquário Como vocês podem ver Olha lá o peixe cometa Deixa eu mudar o local da luz aqui Lá no fundo lá Cor de cobre Ele é muito bonito Aí eu comprei Esses dias também Essa carpa Carpa dourada Tá branca aqui Por causa que a água tá Suja né Pessoal Aí vai ter essa carpa ferruja aqui Amarelada E vai ter esse cometa laranja aqui também Aí tem a tilapa que eu pesquei na lagoa Pessoal A tilapa Aí Esses são Os três novos peixes Mais cometa São quatro novos peixes Pessoal Aí eu tô mostrando pra vocês Aí tem um peixe cometa Que eu comprei Aí como vocês podem ver A água tá meio suja Eu vou limpar Tá bom pessoal Essa tilapa aqui Que eu peguei Acho que ela tem uns Uns 20 dias de nascido Aí quando ela cresce bem Que eu tô dando ração De crescimento Vou mostrar pra vocês Pessoal Ração de peixe que pague Pra vocês ver Vou pegar aqui Vou pegar aqui e jogar um pouquinho de ração Água tá bem suja Quando eu limpar Vou trazer pra vocês Água limpa Aí galera Joguei comida Aí É isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha E é isso aí Galera Tamo junto Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti